Música Fizemos essa campanha, começou no, eu fiz no ano passado, né, onde eu doei 64 presentes, juntamente com mais 3 amigos E muita gente pediram para participar esse ano e foi feito um grupo de WhatsApp, onde as pessoas se reuniram e me procuraram Eu não procurei ninguém, as pessoas me procuraram e saíram, abraçaram a casa e cada um deu uma contribuição E eu acho que em torno de 100 pessoas participaram, conseguimos comprar 1.102 brinquedos, 21 cestas básicas natalinas 10 quilos de leite em pó para doar a casa de apoio à criança com câncer E abrangimos também a cidade de Pau dos Ferros, também nessa campanha, onde um guerreiro, o nome Wesley, foi lá para Pau dos Ferros E também dou alguns brinquedos lá, que pegou com a gente na campanha E graças a Deus está sendo um sucesso total, e isso mostra que a polícia, ela não é só repreensiva e ostensiva, né A polícia não pode ser taxada só como, muitas vezes, truculenta, como muitas vezes as pessoas chamam a gente Nós temos coração e fazemos questão de ajudar as outras pessoas E nós, como comando do batalhão, ficamos felizes em participar e apoiar essa campanha Porque, como o Guterres falou, nossa intenção é mostrar o lado social também Que a polícia tem trabalhado para proteger e servir o cidadão Nós encampamos essa campanha com todo o apoio à ideia E está dando certo, fico feliz em contribuir com aquelas pessoas que têm, digamos assim, um poder atritivo Que não podem ter um presente no dia do Natal, muitas vezes não tem acontecido por N fatores E nós chegamos para contribuir Nosso único objetivo nessa campanha é justamente compartilhar e agradecer a Deus por mais um ano E estamos aqui contribuindo com o que ele nos ofertou até essa data Ficamos sabendo que o Eduardo, ele tem um certo medo de policial Não só ele, como, às vezes, algumas crianças ainda têm esse medo E a gente quer mostrar a você, Eduardo, que não tenha medo da gente Porque a gente quer ser seu herói, entendeu? A gente quer ser seu herói e estamos aqui para ajudar você Porque você é cidadão de bem, entendeu? Como você é cidadão de bem, eu quero que você estude E futuramente você dê um grande futuro à sua família Porque eu também, quando eu tinha sua idade, eu fiz desse mesmo Eu recebia presentes assim, entendeu? Igual você recebe Ainda está com medo da polícia? Vem, Eduardo Hoje está bom, amiga Dê um abraço A polícia faz bem, gente Guarda a gente, gente Tchau Tchau